O que é o sexto webinar do Mês dos Direitos das Crianças do Município de Cascais? Este ano eu sou Ana Almada, sou da Câmara Municipal de Cascais, vou ser a moderadora e que é a afetriã deste momento. O tema de hoje é dedicado aqui a pensarmos os direitos das crianças e a sua relação com o ambiente, aqui o seu direito também que é um ambiente saudável, que é um habitat saudável. Então, esta iniciativa do Mês dos Direitos das Crianças e este webinar hoje em particular insere-se num conjunto de webinars promovidos através de uma iniciativa que Cascais aderiu já em 2017, que é uma iniciativa da Unicef, o Programa Cidades Amigas das Crianças. Este desafio da Unicef, no fundo, desafia-nos aqui a pensarmos uma abordagem centrada nos direitos das crianças e dos jovens, aqui 0 aos 18 anos, e como é que nós, no fundo, podemos, nas diferentes áreas de intervenção de uma cidade, como é que nós podemos, de forma consertada, trabalhar os direitos das crianças nas diferentes dimensões de uma cidade. Portanto, e tendo em conta que a ONU, numa das suas conferências sobre os habitats saudáveis, considerou que o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e dos jovens é um dos principais indicadores de bem-estar de um habitat ou de uma cidade. muito importante, então, pensar como é que nós podemos garantir este bem-estar e esta qualidade e hoje vamos refletir sobre esta questão aqui mais focada na dimensão ambiental, aqui a nossa casa comum, o ambiente em que nós nos desenvolvemos enquanto espécie e que é tão importante aqui para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento. Hoje, em particular, temos aqui um conjunto de convidados que nos vão trazer projetos, iniciativas e reflexões muito em torno aqui da questão da sustentabilidade ambiental, alertando para as consequências aqui dos nossos atos diários, sensibilizando para a adoção de atitudes mais sustentáveis que permitam não só melhorar o ambiente, mas também, e por consequência, melhorar aqui a nossa qualidade de vida e que um ambiente mais sustentável para todos, não só apenas para as crianças, mas para todos. Portanto, muito bem-vindos a todos, participantes e convidados. Eu já vou passar a apresentar o nosso primeiro convidado, mas queria só deixar aos participantes umas notas que podem deixar aqui no chat, vocês veem aí embaixo no bate-papo, podem fazer, não só deixar perguntas, fazer comentários. Queria só alertar para que sejam visíveis para todos os participantes que selecionem a opção enviar para todos os palestrantes e participantes, não só os palestrantes é que vêm aí, não todos os palestrantes. E também dizer que se não tivermos tempo de responder a todas as questões, podem enviar para o e-mail que vai ser deixado no chat daqui a pouco, podem enviar as questões que elas serão posteriormente respondidas. Depois disso, não demoro mais e passo a apresentar já o Dr. José Janela, que é da Coercos, da Associação Nacional de Conservação da Natureza. É docente destacado para a educação ambiental na Coercos, tem licenciatura em Biologia, ramo de formação educacional pela Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, tem um mestrado em Cidadania Ambiental e Participação pela Universidade Aberta. É formador de professores, professor de Biologia e Geologia do terceiro ciclo do ensino básico e secundário na Escola Básica José Rejo, em Porto Alegre, e é também membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Estentável. E hoje vamos falar sobre esta relação entre os jovens e o ambiente. José Janela, força. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento, não sei se já chegou, a senhora vereadora Joana Balsemão e na sua pessoa toda a Câmara Municipal de Cascais e todos os que estão a assistir ao painel, em especial as várias turmas que estão a assistir, os professores, os técnicos da Câmara de Cascais também estão aqui hoje a assistir. Devido à Covid-19 não podemos estar frente a frente, muito gostava de estar convosco aí em Cascais. Só estive em Cascais duas vezes, uma das quais tinha estado numa reunião em Lisboa, um amigo meu que é médico, tinha um congresso de cirurgia em Cascais, depois deu-me para Portugal, eu fui de comboio pela linha de Cascais e achei muito bonita toda a zona, a Bahia de Cascais é a mesma zona que eu gostava de voltar. Com a pandemia, como não podemos estar fisicamente juntos, temos ao nosso expor estas tecnologias e através aqui da videoconferência do Zoom, os técnicos, os serviços técnicos da Câmara de Cascais asseguram esta transmissão. Olá também ao pessoal que permite, e que está nos bastidores, permite que isto tudo seja possível. Informo também, como já foi dito, que podem colocar as vossas questões. No final iremos então tentar responder. Vou então partilhar a tela. Dentro do mês dos direitos das crianças, temos este webinar em que eu tinha trazido à colação o tema dos jovens e do ambiente, também numa perspectiva sobre as suas reflexões em torno da cidadania e do consumo sustentável. Antes de mais, começo por apresentar a Coercos, que é uma organização não-governamental de ambiente, é uma associação sem fins lucrativos, independente, a partir da área e de âmbito nacional. Tem 18 núcleos regionais, na vossa região tem o núcleo regional de Lisboa, tem também 13 grupos de trabalho em diferentes áreas, tem três centros de recuperação de animais selvagens e já agora o nome de Coercos vem do Carvalho, neste caso aqui a folha e a bolota é do Carvalho Negral, que é um nome científico de Coercos Pirneica, mas há outros Coercos, como aqui os Sobreiros, aqui temos uma bolota de Sobreiro, aqui as folhas são um bocadinho diferentes do Carvalho Negral, mas são todos Coercos, são espécies da nossa flora autóctone aqui da nossa região da Península Ibérica. A Coercos também realiza, junto das crianças e dos jovens, ações de educação ambiental, como aqui a de hoje, mas também como aqui esta que está ilustrada nesta fotografia, que é a libertação de um mocho galego. Esse mocho galego está aqui a ser libertado porque tinha sido ferido com chumbo na asa e foi recolhido na zona de Porto Alegre, foi para o centro de recuperação de animais selvagens de Castelo Branco, lá foi feita uma radiografia, foi visto que na asa tinha chumbo, foi recuperado e foi libertado na escola de José Rejo, em Porto Alegre, aqui na minha escola. E nós tentamos sempre fazer essas ações junto da comunidade, junto das populações, porque são também ações de sensibilização para a conservação da biodiversidade e são oportunidades únicas para se poder contactar com alguns animais selvagens que regressam à natureza. A Coercos tem muitos voluntários, cerca de 500 voluntários a nível nacional, tem também alguns funcionários e outros trabalhadores remunerados e quem quiser saber mais sobre a Coercos e como se fazer sócio ou ser simplesmente voluntário, pode consultar o site da Coercos em www.coercos.pt. Um dos temas que a Coercos trata, a sua grande preocupação, é prevenir os problemas ambientais. E um dos problemas com que a Coercos se depara é o uso excessivo de recursos naturais e a consequente destruição dos habitats. Como aqui está representado, aqui nesta imagem, nós pretendemos ter um mundo mais verde e menos cinzentão, por assim dizer, como está aqui nesta caricatura. Queria chamar a atenção que houve um recente relatório há um ano e tal da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos da ONU, que foi elaborado por cientistas de todo o mundo, que traçam um retrato da catastrófica situação atual. Nesse relatório, refere-se que mais de um milhão de espécies de seres vivos estão ameaçadas de extinção, mais de um terço da superfície terrestre e 75% dos recursos de água doce são destinados à agricultura e à criação de gado. 100 e 300 milhões de pessoas estão expostas a um risco acrescido de inundações e de tempestades, devido à perda de habitados costeiros e à proteção que estes conferem. As zonas urbanas mais duplicaram desde 1992 e a poluição por plásticos aumentou 10 vezes desde 1980. Perante isto, verifica-se que a natureza declina a um ritmo sem precedentes, com uma taxa de extinção muito grande. É a sexta, fala-se na sexta grande extinção em massa e é a primeira que é provocada por uma espécie que é a nossa, a espécie humana. As causas são várias, nomeadamente alterações nos usos da terra e do mar, a exploração direta de certos organismos, as alterações climáticas, a poluição e as espécies exóticas invasoras. Tudo isso leva a que haja essa redução da biodiversidade. No entanto, o relatório também aponta um certo otimismo, dizendo que não é demasiado tarde para agir, mas devemos fazê-lo a todos os níveis, desde o nível local ao nível mundial. E essa transformação passa por fatores sociais, tecnológicos e económicos e a alteração dos paradigmas, objetivos e valores. Cada um pode fazer pequenas ações, como utilizar material personalizado, em vez de utilizar material para deitar fora, utilizar papel reutilizado e papel reciclado, utilizar consumíveis informáticos mais ecológicos, iluminação também mais ecológica, versões eletrónicas dos documentos e de estar tudo em papel. Há alguns exemplos aqui de alguns locais de cozinhas, de locais de trabalho, que podem ter também recipientes para a reciclagem dos diversos materiais, são alguns bons exemplos. Mas porque estamos aqui hoje também a falar da questão do consumo, há também alguns pequenos atos de consumo, como as embalagens que sejam facilmente recicláveis, os produtos em embalagens familiares em vez de embalagens individuais, deve-se utilizar detergentes em embalagens ecológicas em vez de caixas, deve-se recusar embalagens em volcos inúteis, deve-se também reutilizar essas embalagens em volcos para outras finalidades e ainda utilizar cestos de pano para reduzir o consumo de sacos de plástico. São alguns exemplos que a maior parte das pessoas também conhece e a QR que também se dedica também, por exemplo, no Minuto Verde, a apresentar alguns desses conselhos. As ações individuais são importantes e também podem ser bastante inspiradoras, como é aqui o caso da mundialmente conhecida Greta Thunberg, que foi eleita em 2019 pela revista Time, a personalidade do ano, também devido à sua capacidade que teve de inspirar o poder da juventude. e essa ativista começou sozinha, mas inspirou milhões de jovens por todo o mundo para o problema das alterações climáticas. Aqui temos uma imagem que correu o mundo, uma imagem portuguesa, aqui em Lisboa, foi destacada por vários meios de comunicação social a nível mundial. essas greves e manifestações climáticas estudantis são também inspiradoras, mas não basta apenas as palavras que trouxeram, é também necessário ações vigorosas e urgentes para travar a destruição dos ecossistemas dos quais fazemos parte. Claro que este é o movimento dos jovens e para enfrentar a crise ecológica e social do daquilo que nós precisamos é mudar as nossas vidas, a nossa economia, os nossos desejos, a nossa forma de habitar, de comer e acabar com a emergência climática e com a crise ecológica passa pela luta e pela resistência e essa luta e resistência deve ser coletiva, porque sozinho somos sempre fracos. Janela, eu peço desculpa interromper, é só fazer aqui o primeiro alerta para o tempo, que faltam cinco minutos, é só para ter tempo com calma de fazer o resto da sua apresentação, então é obrigada. Nada, obrigado, meu. Pois eu estava também a falar assim um bocadinho de pressa, porque também tinham alertado para depois no final podermos ter tempo para então conversar e eu já estava quase mesmo a terminar e assim também dará tempo depois para a conversa, também é importante colocarem as vossas perguntas no próprio chat, depois também podemos responder. Então, eu estava a dizer que devemos então transformar as nossas vidas e os nossos territórios aqui e agora, de modo a torná-los compatíveis com aquilo que precisamos. É óbvio que atualmente a questão da pandemia veio trazer problemas, esta mobilização dos jovens, houve agora uma mobilização, penso que foi em setembro, foi em setembro, mas não teve tanto impacto devido ao receio que as pessoas têm de serem contagiadas e de contagiar. Manifestações destas chamaram a atenção dos vários governos, inclusive em Portugal foi também decretado que havia uma emergência climática e que é preciso agir perante ela. Portanto, a juventude tem aqui ainda um papel muito grande para continuar estas ações, para que não fiquem só na história daquilo que era o mundo pré-Covid-19. Esperemos que no futuro continuem com este tipo de ações. A resto também estão a agradecer e estou ao vosso dispor depois, no final, para perguntas e respostas. Obrigado. Excelente, muito obrigada por trazer esta reflexão e daqui a bocadinho já vamos, acho que foi um bom começo também a equipa a nos ajudar a enquadrar a temática e depois, se calhar, no fundo, no fim, mais à frente, guardamos, vamos então ter todos os nossos convidados aqui a fazer uma partilha e uma apresentação e depois, então, no final, temos aqui um espaço reservado para perguntas, aqui para um debate entre todos. Eu se calhar passo já, e obrigado José Janela, eu passo já a apresentar então a Eunice Maia da Merceria Biológica Maria Granel, a Eunice Maia é fundadora da Maria Granel, que nasceu em 2015, a primeira Zero Waste Store e a Merceria Biológica à Granel em Portugal, e foi pioneira no nosso país na introdução do conceito de Zero Waste aplicado ao consumo e ao lifestyle. Tem contribuído com o seu exemplo e com a sua missão para a sensibilização da sociedade para o impacto negativo do plástico, partilhando através de palestras, consultoria, workshops, jogos, conversas e outros eventos com convidados nacionais e internacionais, alternativas sustentáveis para a redução do desperdício. Recebeu o Prémio Nacional Terre des Fames em 2019 da Fundação Yves Rocher, reconhece todos os anos as mulheres que destacaram pelo seu trabalho para a preservação da biodiversidade. Hoje vem-nos falar sobre 10 pequenos gestos para reduzir o desperdício alimentar. Eunice, força. Bom dia, é só partilhar. Ana, vou só perguntar se já está a aparecer, só para me confirmarem. Sim, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigada por este convite à Câmara Municipal de Cascais. Muito obrigada também pela honra de estar neste painel e obrigada por estarem desse lado a assistir. Eu hoje trago, na verdade, eu acrescentei mais dois gestos de redução de desperdício alimentar e trago gestos muito práticos, ferramentas muito práticas para que juntos possamos fazer a mudança acontecer. Eu sou, o meu nome é Eunice Maia, como estávamos há pouco, como me apresentaram. Eu sou a fundadora da Maria Granel. Maria Granel é uma mercearia biológica a Granel, que propôs uma pequena revolução nos hábitos de consumo. Na verdade, recuperou um hábito bem tradicional de consumo a Granel, de produtos biológicos, no nosso caso, e o nosso objetivo, essencialmente, passa por incentivar as pessoas a reutilizarem os recipientes que já têm em casa e a abastecer-se na medida de que realmente precisam dos alimentos. Nesse gesto de reutilização dos recipientes e de recusa de embalagens de uso único, nós estamos a contribuir para a redução do desperdício alimentar e também desperdício ao nível dos resíduos. Esta é só uma imagem da nossa loja. Trabalhamos assim para concretizar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável associado ao consumo responsável e sustentável. E fazemos-lo porque temos noção de que estamos a consumir cada vez mais num planeta que está a passar por uma grave crise climática. Estamos cada vez a retirar e a exigir mais recursos. Como ainda há pouco ouvimos este diagnóstico, estamos a assistir também a níveis de emissões de CO2, níveis alarmantes. Estamos a perceber cada vez mais um contexto de alterações climáticas, de aquecimento global, uma perda que é assustadora de biodiversidade e de extinção de espécies em massa. E temos de pensar que até 2100, de acordo com as Nações Unidas, nós seremos entre 7.3 a 15.6 mil milhões de pessoas neste planeta. E se continuarmos a consumir como estamos a consumir, um planeta só não basta. Precisaríamos quase de dois planetas. Aliás, e de acordo com a Global Footprint Network, a nossa data de sobrecarga da Terra este ano assinalou-se a 22 de agosto, o que representa três semanas de adiamento em relação ao ano anterior, mas na verdade esta data vem mostrar-nos que nós continuamos a consumir muito mais recursos do que aqueles que a Terra tem a capacidade de regenerar durante um ano. E nós não temos um segundo planeta, nós não temos um planeta B. Se quiserem, e deixo também aqui a morada, este é o cálculo da pegada ecológica global, mas é importante também que, e temos essa oportunidade de conhecer a nossa pegada individual. Através deste site, podemos aceder e num breve comentário, que faz, basicamente que analisa os nossos hábitos em várias áreas da nossa vida, conseguimos perceber qual é que é a nossa pegada individual. Dos cálculos, da forma como esta pegada ecológica global é calculada, nós conseguimos perceber que metade da biocapacidade da Terra é usada para nos alimentar. E portanto, diria que, efetivamente, e é por isso também que nos dedicamos a esta área, a área da alimentação, é uma área chave, é uma área prioritária, e é também por isso hoje que trago esta proposta de 12 gestos de mudança, gestos simples e gestos práticos de mudança. Porquê que nos dedicamos a esta parte da alimentação e, mais concretamente, ao combate ao desperdício e, mais especificamente, ao desperdício alimentar? Os dados globais mostram-nos que estamos a desperdiçar 1.3 mil milhões de toneladas de alimentos. No caso português e de acordo com os dados do PERDA, estamos a falar de 1 milhão de toneladas por ano de desperdício alimentar, o que representa 17% da nossa produção anual. E reparem, uma porcentagem muito significativa acontece nas nossas casas, nas nossas cozinhas, a nível familiar. Isto significa que, obviamente, há desperdício em todas as fases da cadeia, mas nós temos também nas nossas mãos, a nível individual, a possibilidade de alterar estas estatísticas e estes números. Além de ser um problema ambiental, um problema económico e social, é também uma obrigação moral, porque estamos a falar destes números e, ao mesmo tempo, de números tão avassaladores quanto estes, em relação a pessoas que, neste momento no nosso planeta, não têm acesso a alimentos ou estão em risco de ausência de acesso a alimentos. Como estava a dizer, nós temos um contributo individual poderosíssimo que podemos assumir. Esta imagem que vos trago é uma imagem de um trabalho desenvolvido junto de uma escola para reduzirmos o desperdício alimentar. E, tal como acontece nas nossas casas, se olharmos para os resíduos que geramos, uma grande porcentagem, muito mais do que metade dos resíduos que geramos, de facto, diz respeito aos resíduos orgânicos e àquilo que nós não conseguimos incorporar nas refeições que confeccionamos. E, precisamente por isso, eu trago dez mandamentos e doze gestos para não desperdiçarmos comida. E, volto a insistir, é algo que todos podemos implementar em nossas casas, nas nossas famílias e em que todos podemos ser porta-vozes da mudança. O primeiro gesto revolucionário de mudança é um convite para reduzirmos o consumo de carne e de alimentos de origem animal. Como podem ver aqui pela animação, e eu espero que ela, vamos ver se ela atua, não está a mudar, peço desculpa. Sim. O facto de nós optarmos por uma dieta de base vegetal tem impacto imediato, não só em termos de produção intensiva, na redução dessa produção intensiva, também na emissão de CO2 e estamos também a falar de uma mudança com impacto imediato se pensarmos num agregado familiar. Portanto, é a primeira sugestão aqui que deixo. depois, um outro gesto, planear as refeições em função do que nós já temos em casa. Inventar, arriscar, experimentar, olhar para o que temos e esgotar esses recursos sempre, tentando não descartar. Um outro desafio que vos deixo é aproveitar integralmente os alimentos, dar nova vida aos restos. E trouxe-vos alguém que é uma inspiração, é um jovem chef com um pouco mais de 20 anos, é o Max Lamana. Por favor, sigam-me no Instagram, garanto que é inspiração diária garantida. Vou mostrar-vos um pequeno vídeo do Reels, do Max, em que ele aproveita integralmente uma abóbora, todas as partes da abóbora. Vamos ver. O interior da abóbora e as sementes. Está tudo. Foi tudo integralmente aproveitado. Podemos fazer o mesmo com tantos alimentos, as ramas, a rama da cenoura, a rama da beterraba, a rama do alho francesa, então olhar para tudo como recurso. E se olharmos para tudo como recurso, eu garanto que vamos reduzir imediatamente os resíduos, porque passa a ser recurso, passa a ser vida, em vez de lixo. Um outro aspecto, e sei que parece algo óbvio em um lugar comum, mas fazer sempre uma lista de compras e fazer essa lista de compras só depois de verificarmos em família aquilo que já temos na dispensa e no frigorífico. Deste lado direito temos uma maçã que não entra supostamente em termos de calibre e de critérios estéticos nos padrões habituais. Fica aqui também um repto para escolherem, quando forem ao supermercado, quando estiverem com ou em família a fazer esta escolha, escolherem fruta e legumes feios. Escolham, por exemplo, as bananas que estão abandonadas e não em cacho. Isto porque quando fazemos esta opção, estamos na mesma a apostar em alimentos nutritivos e estamos a evitar que eles sejam depois descartados e que não sejam utilizados e que não seja potenciado o seu valor nutritivo. Sempre que possível, comprar local, sazonal, apoiar os nossos produtores também e a granel na quantidade de que precisamos. Comprar menos, planificar bem aquilo que compramos e comprar mais vezes. Eu vou aproveitar, desculpe a interrupção, vou aproveitar para fazer a minha chamada de atenção habitual dos 5 minutos. Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Acondicionar tudo lá em casa como um profissional. Tirar um bocadinho do nosso tempo, tratar com amor os nossos alimentos, armazenar corretamente no frigorífico e na dispensa. Já agora, quando se estiverem em casa ou quando chegarem a casa, verifiquem se o vosso frigorífico está regulado para os 5 graus. Uma variação de 1 grau faz toda a diferença em termos de poupança energética e também no impacto na conservação dos alimentos. Deixo-vos aqui esta ilustração da Too Good To Go, a propósito dos níveis, tirar partido dos níveis de temperatura do nosso frigorífico, o que é que deve estar no nível superior, o que é que deve estar no nível inferior e atenção à porta, por exemplo, porque se consumirem ovos, eles não devem ficar, por exemplo, na porta, porque é uma área mais sujeita a variações de temperatura e a movimentos mais bruscos. No frigorífico e na dispensa, colocar sempre à frente aquilo que for mais antigo e mais pressível para estar sempre acessível e para evitarmos descartar. Uma indicação muito importante, consumir de preferência antes de, significa que mesmo após essa data, se estiver em bom estado, nós podemos continuar a consumir esses alimentos. Fazer compostagem, experimentar fazer compostagem, ou seja, transformar os resíduos orgânicos, tudo aquilo que nós não conseguimos incorporar nas nossas refeições, transformar em adubo e em fertilizante, ou seja, fechar o círculo, transformar novamente aquilo que supostamente era visto como resíduos em vida. Quando comemos fora de casa, quando encomendamos comida, ou quando estamos na cantina, escolher pressões pequenas, o suficiente, e a regra do tabuleiro limpo. Temos também aplicações e projetos de combate ao desperdício que podemos apoiar, deixo o nome de alguns destes projetos, por favor descarreguem, apoiem, Too Good To Go, Phoenix Portugal, Fair Meals, ReFood, Good After, Fruta Feia, e tantos mais que não estão aqui e que fazem um trabalho extraordinário de recuperação e de valorização destes alimentos. E termino com um provérbio da cota, nós não herdámos a terra dos nossos antepassados, nós pedímo-la emprestada aos nossos filhos. E é um dever dos adultos, é um dever dos adultos, assegurar que recebem a terra em condições de habitabilidade, e por isso reclamem esse nosso dever, porque é um direito vosso. Obrigada. Eunice, muito obrigada, e acho que é muito interessante, porque no fundo deixou-nos aqui, como é que nós incorporamos no dia a dia, coisas tão simples, que muitas vezes nós não nos lembramos, mas que fazem tanta diferença, e sobretudo, e pensando aqui também nas crianças e jovens, mas isto no dia a dia é rotina normal, faz parte, não é? E estando incorporado, não é preciso estar a ensinar, faz parte. Ou seja, são gestos que ficam, no fundo são aprendidos como uma coisa natural e não como uma coisa, um esforço, que é o que nós neste momento adultos temos que fazer, não é? Que é fazer este esforço consciente, não é? Para alterar comportamentos e ter presente aquilo que nós todos precisamos de cuidar. Muito interessante, obrigado, Eunice. E já de seguida apresento a Sara Moraes Pinto, da Zero West Lab. A Sara Moraes Pinto é licenciada em Sociologia e apaixonada por provocar a participação cívica e crítica em torno de causas de justiça social, cultural e ambiental, empreendedora, especialista em redes colaborativas capazes de disputar a mudança coletiva de impacto positivo e construtivo de sociedades regenerativas e resilientes. Em 2017 fundou a Zero West Lab, a Associação Lixo Zero, onde é membro da direção, coordena projetos de desenvolvimento sustentável sob a perspectiva do conceito Lixo Zero e defende o potencial elevadíssimo de processos educativos inclusivos e de promoção da participação cívica. Vai-nos falar hoje de onde é que começa o ABC do Movimento Zero, sobre o ativismo, uma ferramenta para a educação para a cidadania. Sara, força. Obrigada. Olá, bom dia. Bem, obrigada pelo convite e mais uma vez estamos aqui no território de Cascais, espero que depois possam ampliar esta comunicação para outros sítios, mas é um prazer porque vejo também em primeira pessoa a consistência em vários eixos e com pessoas diferentes do município a trabalhar estas temáticas. Vou partilhar aqui a minha tela também. Pronto, eu hoje trago assim uma frase também de um pensador e de uma referência para nós, ainda que não especifique o conceito ambiente, estamos aqui com o público de escola e então a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo e nós acreditamos nisso. A Zero Waste Lab é uma associação sem fins lucrativos com a missão de promover o conceito Lixo Zero e contribuir para a sustentabilidade e transição para um futuro sem lixo. A nossa perspectiva é sempre na ótica, a que escolhemos foi na ótica da produção do lixo, porque é aquele conceito muito democrático, se não um mais democrático, que ele aparece em todas as esferas da vida humana, porque o lixo não existe no ambiente natural. Então o nosso recorte de pensamento é sempre este questionamento, o que é que é o lixo, para onde vai, quando vai fora, vai para onde, quais são os nossos comportamentos e o que é que nós queremos, onde é que queremos viver e como é que queremos viver. A nossa posição enquanto movimento associativo é também ativista, ativista não só como movimento de expressão pontual, mas com uma continuidade e com um olhar crítico sobre os problemas complexos que estão à nossa volta, nomeadamente o ambiente, porque o ambiente somos todos nós. Aqui é uma expressão de imagens já conhecidas, pelo menos pelos nossos presentes, pelos nossos palestrantes, mas é um bocadinho a invisibilidade do nosso cotidiano. Imaginem, imaginem que os nossos jantares, os nossos banhos, os nossos cuidados de higiene, nós não retiraríamos as embalagens e tudo o que produzimos à nossa volta. Seriam estes quadros e isto se calhar seria de meia dúzia de dias e não de uma vida só. E portanto um dos desafios logo que eu lanço é vocês poderem olhar o vosso caixote do lixo. O vosso caixote do lixo e até o vosso depósito de reciclagem que calculo que toda a gente possa já fazer a separação dos resíduos em casa. Aliás, os resíduos e o lixo é um conceito completamente diferente. O lixo é em fim de vida, não há nada a fazer, o resíduo é aquele que vai ter uma valorização, ainda que a reciclagem nunca seja uma valorização, uma resposta de melhorar um recurso ou um material. Será sempre de desgaste até ao limite não poder ser mais reciclado. Estas imagens vocês já muitos conheceram, reconheceram nas televisões, calculo eu, em filmes, isto é o que se passa no cotidiano e não é longe, do outro lado do mundo. Podemos fazer uma visita a uma praia e encontramos, não uma baleia, mas encontramos muito, muitas embalagens, muito esferovite, muitas redes de pesca. O que é certo é que há uma falácia que se diz que, muitas vezes, o plástico se desfaz, ao longo dos anos, uma garrafa de água desfaz em 500 anos. Isto está provado que não é verdade. O plástico vai-se deteriorando, fragmentando em microplásticos, que é assim como se chama, e hoje em dia não sabemos, por exemplo, como é que está o fundo dos nossos mares, do nosso oceano. E, portanto, sabemos do lixo visível e o lixo, o plástico, o plástico, ou os derivados de plástico, fragmentado, não sabemos a quantidade e como é que, e o que sabemos é que está incorporado na natureza. Assim, o movimento lixo zero e a filosofia lixo zero tem os cinco R's, recusar, repensar, reduzir, recusar, reparar e compostar e o reciclar, mas a nossa proposta é sempre ok, temos de dar atenção a este circuito, mas vamos começar por recusar e repensar. Isto é assim o primeiro modelo que é vamos observar vamos escutar vamos escutar o mundo que passa à nossa volta para depois então tomarmos medidas e vermos como é que é tão importante o que ganhamos em reduzir e o que é que ganhamos e poupamos financeiramente e para o nosso ambiente que é a nossa casa. A reciclagem se calhar eu colocaria aqui em último lugar porque de facto a reciclagem é uma coisa útil e boa mas não é a resposta porque enquanto uma fábrica estiver a produzir todos os dias equipamentos novos a outra fábrica de reciclagem não consegue dar resposta a todo o lixo que nós produzimos. Assim o movimento de lixo zero é mais que uma meta é uma ética vemos a natureza como a maior escola porque o que não serve a um serve a outro defendemos uma responsabilidade partilhada como disse a reciclagem é muito falida não é a resposta do futuro que devemos repensar o nosso consumo mas não é só o consumo da escolha imediata mas também a cadeia de produção de onde é que vem aquele produto é feito como quem é que o fez de onde é que ele vem isso também é um é uma uma chega a este consumo sustentável e portanto nós defendemos ok a responsabilidade partilhada e este movimento ou esta filosofia está muito ligada também no combate às questões das alterações climáticas como elas existem estamos a tempo mas o que é que podemos fazer do pouco ao grande do pouco ao muito do pequeno ao grande do local ao global e para isso precisamos do poder individual e do coletivo das escolhas individuais e das escolhas políticas até nos nossos gestos trago-vos aqui só uma breve apresentação de um projeto do eixo de educação da Zero Waste Lab e eu pus isto tudo automático e não queria para isso há um bocadinho e a Academia Liste Zero é um eixo de educação que também não acaba com uma iniciativa é um programa educativo que nós pilotámos numa numa num agrupamento de escolas em Lisboa de Passos Manuel mas que hoje temos uma série de ferramentas que podem ser úteis para as vossas escolas e para os vossos gabinetes de educação e ambiente o que é que nós quisemos fazer olhar durante um ano fazer uma intervenção na escola em que envolvesse ok a pedagogia dos alunos envolvesse nas temáticas envolvesse as famílias mas envolvesse também os professores os professores na formação de professores e pensar a escola como um circuito dos resíduos circulares portanto uma melhor eficiência gestão no que toca aos recursos da escola temos disponível quase quase a sair para a semana está só um bocadinho que eu estou aqui um bocadinho disléxica está mesmo a sair na próxima semana um guia prático eu não sei o que é que está a acontecer mas isto está a virar desculpem lá bom mas está a sair um guia pedagógico escola de ex-xer que sem a nossa intervenção um professor uma cadeira uma associação pode ter acesso a estas atividades que pode fazer ao longo de um ano e é isso mesmo são atividades para para alunos e que podem ser adaptadas a todas as idades entre o primeiro ciclo e o ensino secundário temos uma formação também de professores olha vão vendo vou desistir porque isto está aqui com uma mudança qualquer mas há também uma formação de professores se os professores quiserem estar atentos contactem-nos para saber quais são as próximas as próximas ações elas são acreditadas para a carreira profissional e dizer-vos que ser ativista é deixar ok é super bom fazer individualmente as suas escolhas mas ela só é efetivamente uma mudança quando nós multiplicamos essas escolhas individuais e nesse sentido trago aqui um 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 produto uma 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 recolha de 20 boas práticas que nós recolhemos com os alunos destas escolas com quem trabalhamos que partilharam as suas as suas sugestões e as suas práticas dentro de casa e que nós o que fizemos foi juntar isto tudo e pôr no nosso canal o nosso canal de de youtube da Zero Waste Lab resta-me dizer o ambiente somos todos nós e deixar-vos aqui estas estas dicas só um bocadinho e o e e e Cara, eu peço desculpa de estar a interromper, mas nós não temos a ver a imagem, eu suponho que tem a imagem. Sim. Pois, eu acho que não estamos a ver, deve ter a ver aqui um problema qualquer. Ok, ainda tenho tempo ou… Estamos mesmo em cima, mas… É um minuto, isto… Força, força. É que nós há bocado testamos, vejam por favor, se estão a conseguir ver. Bem. Não está, não. 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 Infelizmente não. Então, há bocado estava a ver. Mas podemos tentar no final e entretanto também lhe dava tempo para perceber ou poder ir buscar eventualmente o vídeo sem ser pelo link. É isso. É isso. É isso. De qualquer forma, Sara, muito obrigada pela partilha. Eu acho que um pouco também, se calhar como o José Janel e a Eunice também já trouxeram esta importância, não é? Estamos num período limite, não é? E que todos os gestos e todos os bocadinhos contam e esta importância, neste caso, com este foco mais no desperdício, no lixo que nós produzimos todos os dias. Mas acho que a mim pelo menos chamou-me a atenção a questão que falou da responsabilidade partilhada, não é? E de forma que também na escola envolvemos também, e sendo um contexto de vida onde estão as crianças e jovens todos os dias, muito tempo, como é que isto também pode ser refletido no contexto de escola e como é que também crianças e jovens são corresponsáveis e nós adultos também fomentamos isto. Portanto, obrigada, Sara. Eu se calhar deixo então a tentar aqui resolver o problema do vídeo para tentarmos estarmos lá mais à frente. Ok. Já consigo fazer a partir do Google. Portanto, quando quiser, depois eu posso voltar a ele, que acho que vale a pena até porque foi um resultado... Combinado. Então, antes do debate, eu sugeria que antes de passarmos para o debate tentássemos outra vez. Está bem? Combinado. Obrigada, Sara. E passava já a apresentar a Maria Pinto, da San Julián School. A Maria Pinto é professora de Ciências Naturais na escola San Julián School, responsável de autodinamização de diversos projetos na área do ambiente, onde se destaca o projeto SACOV, que deves avaliar a criatividade e os benefícios da economia circular por um mundo com menos plástico. A Maria vai-nos falar da aprendizagem fora da sala de aula. Maria, bem-vinda. Força. Boa tarde a todas. Estou aqui a tentar fazer... Ai, desculpe. Pois está aí qualquer coisa a fazer feedback? Novamente. Já não há problema? Agora está ok. Obrigada, Maria. Conseguem-me ouvir agora? Conseguimos, sim. Bom dia. Conseguem-me ouvir agora? Tudo ok. Ah, perfeito. Obrigada. Desculpa, é como estamos na aula e eu estava com o projetor para eles verem melhor, entretanto, são estes problemas técnicos que agora estão resolvidos. Por isso, eu vou-vos falar um bocadinho sobre a experiência que temos com os alunos a nível de aprendizagem fora da sala de aula e o meu nome é Maria Pinto. Desculpa. Desculpa. Já está. Não. Conseguem? Ver? Perfeito. Por isso, o meu nome é Maria Pinto, sou professora de Ciências Naturais no Santo Juliense e nós todos sabemos e já falámos pelas apresentações que o mundo está em constante mudança e, consequentemente, precisamos que as competências dos alunos se adaptem a estas mudanças do mundo e daí o título desta conferência que é o Ambiente Começa nas Crianças porque eles têm um papel fundamental como agentes de mudança. Para isso, nós trabalhamos as competências para o século XXI através do trabalho de projeto e das visitas de estudo e como obter este impacto que todos nós queremos. O impacto que todos nós queremos é devido aos alunos compreenderem o problema. Se os alunos não compreendem o problema realmente, isto é, se só veem imagens de fotografias de praias todas sujas, como já foi mostrado anteriormente, com imensa poluição e eles nunca forem fazer uma limpeza de praia por eles, eles não vão compreender o real problema, logo, muito mais dificilmente vão ser agentes ativos na resolução desse problema. Utilizamos e incentivamos os alunos a observar, ser curiosos, explorar, colocar questões, fazer conexões e refletir, começando tudo com, por exemplo, visitas de estudo, para estimular a curiosidade nos alunos e despertar o interesse por diferentes tópicos e diferentes temáticas. este é um exemplo de um comentário magnífico de uma aluna após a visita de estudo, em que no final do comentário escreveu um poema, que eu acho que está absolutamente delicioso, e que mostra que os comentários são um momento perfeito de reflexão posterior de uma visita de estudo e onde faz com que os alunos façam as conexões com aquilo que aprenderam e com a experiência e com a vivência que tiveram. Depois, e estimulando a cidadania ativa que já tivemos a falar, as visitas de estudo acabam por ser um excelente ponto de partida para o trabalho de projeto, porque os alunos já tomaram conhecimento sobre o meio que os rodeia e aí conseguem tirar relações e inclusive a inspiração para o trabalho de projeto do futuro. Um dos exemplos é o SACOF, que a Câmara de Tescais tem sido um excelente parceiro. O SACOF surgiu em 2012 com um grupo de alunos do Santo Julien em resposta a um concurso. A feira de Carcavelos é muito próxima do colégio e existia apenas protegida por umas grades e muito próximo do mar e então os alunos resolveram agir para a educação de não uso de tantos sacos de plástico na feira e foi assim que surgiu o projeto. Por isso, o projeto basicamente transforma t-shirts obsoletas que iriam para o lixo, que seriam o resíduo, em sacos para irem às compras. Este projeto tem avançado ao longo dos anos e os alunos têm um papel muito ativo na dinamização do mesmo. No ano passado, como estávamos em quarentena, o que aconteceu foi que tivemos que mudar um bocadinho a estratégia e, por uma vez que não poderíamos ir a mercados e feiras fazer com as pessoas o workshop, resolveram dinamizar um site, fizeram uma conta de Instagram e inclusive fizeram workshops online. Por isso convido todos os professores a visitarem o site, eu posso pôr a seguir nos comentários e a contactarem-nos porque os alunos estão habituados e podem fazer, inclusive a dinamizar com outras escolas, projetos online. E agora, outro exemplo e porque estou na turma do oitavo ano este ano e eles foram os grandes atores neste concurso que foi Planetoplastic, da National Geographic. Eu queria aqui que um aluno explicasse só assim muito brevemente o projeto e depois já vos vou mostrar um pequeno vídeo onde vocês conseguem perceber, vou mostrar só parte do vídeo, conseguem perceber o processo todo e depois alguns comentários mais. da vida. Maria, peço desculpa, nós não estamos, se ele já está a falar, nós não estamos a ouvir. em 2018, eu e a minha turma realizámos um projeto para a National Geographic sobre o plástico. Os projetos eram sobre como incentivar as pessoas a não consumirem produtos de plástico e ensinar os mais novos a reciclar. Com esses projetos eu não só fiquei a saber muito mais sobre o plástico, mas também senti-me mais confiante sobre como posso fazer uma diferença para o nosso planeta. Eu gostei muito deste trabalho e gostava de um dia repetir. Ok, eu vou hoje, isto foi, quanto aos concursos e porque temos também algumas instituições presentes. Eu acho que todos sabemos o poder que um concurso tem nos alunos como agente motivador e muitas vezes acaba mesmo que a questão não é o prémio, é uma questão de aquela competição positiva e então todos estes desafios, os projetos, os projetos, a turma toda foi dividida em projetos diferentes, eles todos criaram quatro projetos no total e o resultado foi absolutamente extraordinário. Eu ia vos mostrar agora só um pequeno vídeo de resumo, desculpem, agora terei aqui a pergunta, e onde têm também a opinião deles relativamente a... Vou só passar um bocadinho para a frente. Agora é hora para os estudantes tomar a frente. De investigação para começar a documentar o seu trabalho. Eles começaram com uma foto maior e zoomed-in para eles. Eles começaram a contar a história dos seus projetos com os fatos que os atingiram o mais. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Agora estamos mais conscientes da forma que usamos plástico. A grupo de plantas decidiu comunicar sua ideia através da arte. Nós gostamos de trabalhar com esse projeto e gostaríamos de ter essa oportunidade novamente. Nós aprendemos sobre a situação dos plásticos no mundo. Nós também percebemos que nós temos que fazer algo para mudar isso. Nós também aprendemos que a maioria das pessoas põe seus braços no chão ou no oceano, e eles não importam o que vai acontecer com o planeta ou o ambiente. A grupo de beeswax, depois de documentar seu projeto de forma muito criativa, eles fizeram investigações para encontrar uma solução para o seu problema. E eles descobriram que eles queriam fazer essas regras de beeswax. Temos que fazer essa regras de beeswax. depois de trabalhar nesse projeto, porque agora, quando eu estou walking e eu se traste, eu coloco dentro de reciclamentos. Você gostaria de enragar outro projeto? Sim. O que você mudaria para o próximo? Nesse momento, nós devemos colaborar desde o começo no grupo, e o resultado vai ser muito melhor. Esse grupo é tão empolgada com seus alunos, que eles querem replicar o projeto na escola. Eles estavam tão felizes, cada vez que todo o litro estava em um lugar correto na reciclagem. O que você aprendeu? Nós aprendemos que a situação que estamos em, é muito complicada, e que o mundo realmente precisa nossa ajuda. Eu me lembro antes, nós aprendemos o filme de 5 horas, e isso realmente nos ajudou a entender que nós podemos fazer coisas pequenas que farão a diferença. Eu apresento para os estudantes a Programa de Geografia Nacional para entender melhor o impacto dos projetos em seus alunos. Curiosidade, responsabilidade, empolgamento, colaboração, observação, solucionamento de problema, comunicação. O que eu gostei do mais sobre esse projeto foi trabalhar com pessoas que eu geralmente não trabalho com. Todos os estudantes persistiram no face dos desafios, e mostram que eles podiam documentar o mundo ao redor deles. Em pequenos grupos, eles foram capazes de gerar, evaluar e implementar soluções para o problema. Todos os estudantes do projeto mostram preocupações para o mundo natural. O que mudou no meu comportamento depois de trabalhar com esse projeto, foi que agora eu olho para fazer o mundo um lugar melhor, por reciclarem, usando botões refiláveis e evitando o uso de plástico. Great challenge, great outcomes. I look around for making the world a better place. Obrigada, espero que tenham gostado. E fico com esta frase, que foi também o monto deste projeto, que foi não posso fazer tudo o bem que o planeta precisa, mas o planeta precisa tudo o bem que eu posso fazer. Já muitos de vocês conhecem. Obrigada. Excelente Maria, muito obrigada e muitos parabéns pelo projeto. Eu acho que de facto fica muito evidente, quando nós criamos condições e espaço, e damos espaço aqui às crianças e aos jovens, eles agarram isto muito facilmente, não é? E eles próprios acabam por impulsionar, ter uma energia e uma vontade, não é? Acho que todo este processo, não é? Que mostra desde a questão inicial, não é? Até o processo, todo de reflexão, do trabalho em grupo, tudo aquilo que gera em termos de, não só de empoderamento, não é? De cada um, mas também de mudança, de potencial de mudança que depois vai em cada um desses jovens. Acho que é mesmo isso, não é? Que nós estamos também aqui a chamar a atenção. Portanto, parabéns a todos os alunos e também a Maria, que também ajudou a esses alunos em posicionar esse projeto. Muito obrigada. E agora, se calhar, Sara, a Sara já deixou no chat o link para que todos depois possam ver, mas de qualquer forma, se calhar aproveitávamos agora. Vamos tentar outra vez. Vamos tentar. Só um minuto, distraí-me aqui com a apresentação. Espera aí, só um bocadinho. Estão todos a ver, certo? Estão todos a ver, certo? Estão todos a ver, certo? Tchau. Tchau. Pronto, é um documento muito simples, mas muito... Espero que espelhe um bocadinho o afeto, ainda que não se vejam as crianças e as famílias. E isto, de facto, são coisas que já são feitas mesmo por eles. Portanto, bom, estou em vida própria agora. Mas acho que sim, que espelhe. E de facto, eu acho que mais uma vez, eu acho que todos os vossos... E obrigada, Sara. Eu acho que todas as vossas partilhas hoje evidenciam de facto que, no fundo, há diferentes formas de desenvolvimento, não é? Diferentes formas de participação com foco em diferentes dimensões, mas que todas elas são de facto muito importantes para promover aqui uma maior consciência ambiental, para adotarmos aqui comportamentos mais conscientes, mais refletidos. Acaba por ter também um impacto muito grande na sua própria formação, não é? No desenvolvimento dos valores, nos comportamentos daquilo que é feito no dia a dia, não é? Se calhar, só aqui para lançar, para começarmos aqui o debate e a discussão, enquanto também ainda não, pelo menos, acho que ainda não surgiram aqui grandes questões direcionadas aos nossos convidados. Eu, se calhar, aproveitava para, para vos, no fundo, para partilharem também um bocadinho deste contacto que têm com as crianças e jovens, nos vossos projetos, nas vossas entidades, naquilo que vai ser o vosso trabalho também com eles. E dado que vocês trabalham este lado muito da consciência das atitudes, dos comportamentos, etc., o que é que vocês sentem também que têm sido as suas principais preocupações, descobertas, as descobertas sobre si próprias, sobre o que está à sua volta, ideias sobre o que é que eles trazem aqui nesta área da sustentabilidade e do ambiente e de que forma é que isso também vos pode ajudar a incorporar novas dimensões no trabalho que vocês fazem. E deixava a quem quiser agarrar, se não, vou lançando. Eu posso partilhar, agora que já estou aquecida, pronto, posso partilhar a minha experiência. Olha, a minha experiência é sempre muito positiva e com muita esperança nos jovens e nas crianças. São diversas emoções ao longo das etapas. Os mais novos, acho que numa simplicidade e generosidade de perceber o que é simples, porque nós damos uma grande complexidade ao nosso cotidiano de hoje, mas que são coisas, se calhar, mais simples do que é aquilo que nós pudéssemos imaginar. E, portanto, essa generosidade e abertura é, assim, super importante. Da minha experiência também, mesmo com os mais velhos, é riquíssima, têm muita vontade. O que me parece é que da nossa parte, ou dos educadores, ou das famílias, é que não façamos coisas pontuais e de desgaste rápido e descartável também. Porque, não é só pelas crianças, mesmo conosco, na nossa vida, nos diversas dimensões, no nosso trabalho, como é que trabalhamos, como é que trabalhamos com os outros, do que é que vamos almoçar, do que é que almoçamos, do que é que compramos. É preciso uma resistência e uma repetição até de uma certa forma de pensar e de agir. Porque só com essa energia toda é que realmente conseguimos mudar. Portanto, a minha palavra era a consistência e o envolvimento de todos, todos à sua dimensão podem colaborar. Portanto, também não vejo como os educadores, os professores da verdade, não é? Isto é sempre tudo uma troca e cada pessoa, cada criança, cada jovem, cada pai, cada professor, tem uma dimensão para contar e tem uma dimensão que pode intervir. Depois, o trigger mais espetacular é quando nós conseguimos fazer um impacto em cadeia. Quer dizer, nós fazemos qualquer coisa e aquilo cria uma dimensão enorme. E aí já vem na esfera da governação poder influenciar políticas nacionais, internacionais. Mas isso é espetacular quando nós conseguimos chegar a essa velocidade do impacto em cadeia. Pronto, é este o meu contributo. Obrigada, Sara. Não sei se mais algum dos nossos convidados quer trazer aquilo que sinto que, nesta área, são preocupações, são ideias, são, no fundo, descobertas das crianças e dos jovens. Posso? Claro, com certeza. Sim. Antes de mais, agradeço a todas as intervenções que foram feitas e os parabéns, nomeadamente em relação às questões da cozinha e das dicas que foram apresentadas, também em relação ao lixo zero e aos projetos na escola de St. Julian's. Em relação às preocupações, aquilo que eu tenho notado que é das maiores preocupações dos jovens é realmente com as alterações climáticas. Estão preocupados com o futuro da vida deles também. Estão preocupados com o futuro da vida deles também. Estão preocupados com a construção de árvores autóctones, portanto é um projeto que também envolve os próprios jovens e eles, nesses projetos, muitas vezes envolvem-se com grande paixão. Eles fazem até, em muitas escolas, recipientes para colocar as rolhas usadas para depois, no final do ano, irem entregar. E já agora posso dizer que na próxima segunda-feira, dia 23, que é o dia da Floresta Autóctone, a Coex vai lançar também este projeto da próxima campanha para se recolherem rolhas de cortiça para depois, no final do ano letivo, serem entregues e poderem ser recicladas e, ao mesmo tempo, poderem ver depois a participação em projetos de plantação em que, muitas vezes, os jovens também se envolvem muito nas atividades de ar livre, de plantação de árvores, que as mais diversas instituições também promovem. Obrigado. Obrigada, José. Eu não sei se mais alguém quer comentar esta questão. Por acaso, desculpem lá, não quero monopolizar, mas surgiu-me aqui uma ideia sua que é também esta reflexão da educação. Era mesmo importante fazer uma reflexão do que é que é isto da disciplina de cidadania, do estudo do meio, das ciências. Ainda na semana passada estive a trabalhar com um grupo de jovens do 9º ano e que diziam que queriam ir experimentar aquilo que se fala, para não ser uma coisa distante, como se o ambiente tivesse uma bolinha e é uma coisa ali que acontece e, claro, os animais e, claro, os recursos e o ciclo de água, mas querem, estão com muita vontade participar. Isso tem de ser feita nas escolas também. Ó Sara, eu se calhar aproveitava esse comentário precisamente para pegar aqui, se calhar, e tendo em conta que nós teremos que terminar às 10h50 e que ainda temos, e já temos aqui connosco a senhora vereadora Joana Balsanão que irá fazer o encerramento, mas também deixando daqui, se calhar fazia aqui um 2 em 1 de duas questões que nós tínhamos. Porque, de facto, eu acho que vocês destacaram, e agora o comentário da Sara também vai nesse sentido, esta importância, de facto, da vivência, do experimentar e de nos relacionarmos com os ambientes de natureza, com o ambiente natural, com o contexto. E que é através desta vivência, desta relação, que se calhar também desenvolve este sentido de pertença e desta necessidade de cuidar, de proteger, não é? Portanto, se calhar a pergunta que eu deixava aos quatro convidados era um bocadinho como é que, nesta intenção de promover estas vivências, estas experiências de contacto com a natureza no dia a dia, estas aprendizagens, como a professora Maria Pinto ilustrou muito bem que é esta aprendizagem a partir do próprio contexto natureza, como é que então, e sendo eles cidadãos já, hoje, não é? Como é que nós promovemos, e não aos 18 anos, como é que nós promovemos já hoje a sua participação enquanto agentes de mudança? Ou seja, como é que nós os vemos a eles, crianças e jovens, como parceiros nas mudanças, não é? Nós, no fundo, tivemos aqui a ilustrar diferentes formas de participar em projetos, no fundo, pensados por adultos, mas direcionados para crianças, e que era um bocadinho o desafio ao contrário. Como é que nós, como é que vocês veem diferentes formas de promover aqui a participação das crianças e jovens, enquanto cidadãos, hoje, e a cidadania efetiva na infância e na juventude, para que eles pensam em estratégias, em soluções, em ações, como é que vocês veem aqui estes espaços, condições para a sua participação e a promoção de mais vivências em contexto de ambiente natural? Não sei quem quer agarrar-se, não? Eu agora, se calhar, escolhi a Eunice, que já não fala há algum tempo. Posso falar, partilhar aqui a nossa experiência, sobretudo com escolas. Temos um projeto piloto que ficou, infelizmente, a meio, mas que estamos a repensar para funcionar também à distância. E, de facto, aquilo que notamos é que, e acho que a professora Maria deu um exemplo extraordinário disso, acho que o trabalho de projeto pode ser um, é uma excelente ferramenta, precisamente, para promover esta consciência ambiental, e também para ajudar a desenvolver nos jovens e nos nossos alunos aquilo que, precisamente, é o papel da escola, que é dar ferramentas para que sejam agentes de transformação. E, quando os ouvimos e quando promovemos esta participação, tudo muda numa escola, porque eles são, efetivamente, a escola, e são eles que criam estas soluções. E, da nossa experiência, o que é mais marcante é ver, exatamente, isso acontecer em primeira mão. Não só promovem a mudança na escola, como são autênticos embaixadores ambientais, ativistas ambientais, fora da escola, são eles, também, os transformadores na própria família. E eu lembro-me, numa das escolas, que o olhar dos alunos e dos jovens é um olhar de solução e não de problema. E, face a um problema, eles desenvolvem imediatamente essas soluções, esses mecanismos para resolver o problema. Portanto, sem dúvida, eles têm de fazer parte, têm de estar envolvidos, temos de os envolver, temos de os ouvir, e dar-lhes um espaço também, como dizia a Sara, muito bem, de ação e não de recessão apenas. Exatamente. Eu, se calhar, passava só para deixar de dar aqui um bocadinho de espaço, porque estamos mesmo, mesmo no limite. Se calhar, eu dava aqui também espaço à Maria, e depois aos da janela, que também pediu para falar-se... Não, ainda vou ligar o microfone. Muito bem. Exato. Andou outra vez. É assim, relativamente, eu acho que o que falta por vezes, e tal como vocês viram, acaba por ser um trabalho que, na altura, eles têm de fazer, desde o trabalho de campo, até depois a concretização do projeto. Eu acho que todos o que nós queremos, para além do impacto inicial, que acaba por ser muito mais fácil de gerar, é uma continuidade. E muitas vezes falta aqui um bocadinho de coerência, e depois de continuidade de todos os projetos, porque os alunos, melhor que ninguém, conseguem sentir quem está a fazer as coisas, porque acredita realmente naquele fim, ou apenas algo criado para aquele momento. E eu acho que se nós depois tentarmos manter essa coerência e insistirmos, essa é a parte difícil, que é não serem projetos completamente isolados, e depois já está feito, está terminado o concurso, descartamos e passamos para o próximo. Por isso é que o SACOF surgiu em 2012, e constantemente os alunos vão mudando, acompanham durante 6 anos, enquanto estão meus alunos, neste caso no ensino básico 7, 8, 9, e depois podem ou não agarrar nele posteriormente, mais tarde. E acho que esta continuidade é o que vai fazer mudar realmente o comportamento, e não ações muito isoladas, porque por vezes acho que todos pecamos um bocadinho de fazer ações mais isoladas, que depois não são consistentes, digamos assim. Exatamente, obrigada Maria. Eu estava aqui a falar com o microfone desligado. José Janela, também percebi que querias fazer também aqui um comentário a esta questão. Sim, muito brevemente, só para dizer que as aulas ao ar livre são muito importantes. O contacto com os elementos, com o vento, com a chuva, tudo isso faz muita falta, e é importante para os jovens também, no seu processo educativo, contactarem com a natureza e ficarem sensíveis a isso. Em relação à promoção da participação, é importante juntá-los em assembleia, e perguntar-lhes que ideias é que têm. Por exemplo, na minha escola houve uma colega que estava a coordenar um projeto e fez a árvore das ideias, e em cada folha, cada aluno foi desafiado em assembleia a propor ideias. E algumas dessas ideias depois podem ir para o orçamento participativo da escola, em que há uma verba da escola que pode ser dedicada a algum desses projetos. Portanto, há várias maneiras de envolver os jovens, e é sempre importante perguntar-lhes o que é que se deve fazer. Obrigado. Excelente desafio, José, este de irmos ter aulas ao ar livre. Acho que ainda por cima agora, em contexto de pandemia, mais ainda, não é? Acho que era mesmo a oportunidade para podermos ir para fora das quatro paredes e aprender, e aprende-se de tantas formas diferentes, não é? E, de facto, no contexto ao ar livre, na natureza, aprende-se de outra forma, que é muito gratificante e muito significativa. Portanto, acho que excelente chamada de atenção também. Obrigada. Sara, muito rapidamente, porque a nossa vereadora vai fazer aqui o comentário final e o encerramento, porque ela terá que sair para outra iniciativa. Mas não queria deixar a Sara sem aqui um comentário muito breve final sobre este desafio aqui da participação e de como é que olhamos aqui para as crianças e jovens como parceiros, e não só como fieis depositários do nosso conhecimento. Exato, exato, exato. Eu vejo sempre uma coisa muito integradora e com muitos diferentes eixos estarem juntos a conversar. Eu só me faço, parecem chavões, mas a cooperação e os processos, esta linha, aliás, do Zero Waste, nós escolhemos esta linha, mas há outras intervenções que vão também nesta construção do mundo. É, não temos muita pressa em saber logo as soluções todas, mas aprender processos é bastante importante. E é assim, em processos de criatividade, de cooperação, de analisar os problemas, que conseguimos construir soluções para todos, todos e se envolver nessas soluções. A escola, meninos que me estão a ouvir, olhem para a vossa escola, hoje, à tarde, daqui a bocado, olhem-me para a vossa escola de outra maneira, pesquisem, vejam o que é que vos incomoda, sinalizem e falem com o professor que escolherem, que esse é o que está certo, que ele depois vai poder ajudar. E Maria Pintos, realmente, pronto, ótima partilha aqui do seu projeto, parabéns. Sara, obrigada, e acho que chamou aqui a atenção também uma coisa que se calhar não tínhamos focado hoje, foi sendo falado, mas não focada e dita dessa forma, que é a importância de adultos a saberem conduzir processos, precisamente nessa lógica da aprendizagem em grupo, da cooperação, da metodologia de projetos, que eu acho que vocês foram focando muito a importância disto, que de facto traz a participação das crianças para o centro da aprendizagem. Portanto, obrigada a todos. Eu queria só pedir aos participantes e quem nos está a ouvir que fosse deixando no chat só um comentário, o que é que vos chamou a atenção, uma palavra, uma ideia, qualquer coisa que vos tenha chamado a atenção, que também nos ajuda a nós a perceber o que é que para vocês isto trouxe, este momento, este bocadinho hoje trouxe. Queria também não deixar de agradecer, antes de passar a palavra à vereadora Joana Bala Semão, à vereadora Isabel Guerra, que tem este color dos direitos das crianças, que não está connosco hoje, mas que está a assistir também. E queria só agradecer a todos os nossos convidados e à equipa da Câmara, que também aqui promoveu e organizou este momento, e agradecer muito aos nossos convidados para fazermos esta reflexão aqui sobre pensar aqui o direito a um ambiente saudável, não é? E como é que nós promovemos isto, como é que fazemos isto em conjunto, contando aqui com o cidadão criança e jovem agora. e se não demorando mais, passava a palavra à vereadora Joana Bala Semão, que neste momento tem só a imagem ainda, está sem imagem ainda. Ok, já está. Bem-vinda. Olá, estão a ouvir-me bem? Bom dia a todos. Eu estou a falar do carro, como podem ver, aqui à porta da EDP, por onde vou agora para uma reunião no Conselho de Ambiente e Sustentabilidade. E gostei muito de ouvir esta ronda final, tive pena de não ouvir tudo. Ontem à noite eu estava a fazer pesquisa para perceber melhor o enquadramento dos jovens e fui ao Eurobarómetro e foi muito interessante constatar que, há cerca de um ano e meio atrás, quando os jovens da Europa eram inquiridos sobre quais eram as suas maiores preocupações, depois aparecia o emprego, depois a educação e depois o ambiente. E o Eurobarómetro mais recente, com as mesmas perguntas, já revelava algo diferente. Primeiro vinham as preocupações com a proteção do ambiente e a ação climática, depois vinham as preocupações com a educação, a formação, etc. Depois o combate à pobreza e achei muito interessante este desenvolvimento. Eu não tenho as explicações, posso fazer aqui algumas conjeturas. Eu não posso deixar de achar que houve duas influências nesta inversão de posições, não é, porque o ambiente agora está em primeiro lugar nas preocupações dos jovens. Uma dessas influências terá sido toda esta dinâmica das marchas pelo clima que surgiu no final do ano passado e que teve muito impacto. Eu era sério, os jovens nunca menosprezem o impacto que isso teve, porque eu tenho a certeza que, por exemplo, em várias eleições legislativas, programas de leitura, etc., se passaram a aparecer capítulos inteiros sobre o ambiente, antes apareciam parágrafos sobre o ambiente, agora apareciam capítulos, e se deveu-se a esse tipo de iniciativa. E também não posso deixar de achar que outra influência foi o Covid, o confinamento, e a maneira como nós passámos a percepcionar o espaço exterior e a nossa qualidade de vida, etc. Já foi aqui dito que os jovens são agentes de transformação, e também já foi aqui dito, ou pelo menos escrito, que os jovens não devem ser só receptores de informação, mas devemos criar ambientes para que eles possam realmente ser mais ativos. E eu não posso estar mais de acordo. Agora, em relação aos jovens serem agentes de transformação, sim, sem dúvida, mas quero fazer uma observação, que eu já fiz noutras ocasiões. Eu rejeito as afirmações que eu já ouvi representantes de altos níveis das Nações Unidas, governantes, fazerem que o futuro está nas mãos dos jovens. Os jovens vão ser eles, os jovens a resolver estes problemas. Eu acho isso profundamente errado, acho que é profundamente injusto colocar esse ónus nas mãos dos jovens. Os jovens são o presente, sim, não são o futuro. Mas os adultos continuam a ser responsáveis e não podem passar a batata quente para os jovens. Têm, sim, que trabalhar em conjunto. Todos nós somos agentes de transformação. Portanto, a Maria, que hoje falou, a Sara, o José, a Eunice, que eu gostei muito de rever, também são agentes de transformação. E são adultos, cada um na sua esfera de atuação. Eu também poderei ser agente de transformação na minha esfera de atuação. A equipa da Câmara, que aqui acompanha a vereadora Isabel Guerra, também. Portanto, é injusto dizer que os jovens têm essa responsabilidade. Agora, é importante nós trabalharmos de forma colaborativa, intergeracional. Nós temos valências completamente diferentes. Nós, os adultos, se calhar somos mais pragmáticos ou mais expedientes, mas também vemos muito mais obstáculos perante as soluções do que os jovens. Os jovens são mais impacientes, isso pode ser bom ou mal, mas são criativos, inovadores, impulsivos. E esta combinação é espetacular. Não é um certo nem um errado. Portanto, esta combinação tem que ser potenciada e iniciativas como estas ajudam muito. E o que eu peço aos jovens é que, sendo mais ativistas ou menos ativistas, mais impulsivos ou menos impulsivos, mais impacientes ou mais pacientes, o que eu peço, o que eu acho que é mesmo importante é que vocês tenham algumas coisas em consideração. Primeiro, tenham um pensamento crítico, não aceitem qualquer notícia que aparece no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. Portanto, isso é uma ciência, tenham um pensamento crítico, estejam informados. Depois, sejam exigentes e esta exigência é com a comunidade, pode ser com o governo, com a escola, com a Câmara, sem dúvida, mas também com vós próprios. Sejam exigentes com vós próprios. Não vale ir marchar pelo clima e depois não apreender bem o que é que isso significou e a forma como vocês integram no vosso dia-a-dia esses mantras que foram ali a perdoar em cartazes. Sejam empáticos e espalhem a mensagem. E eu sinto muito que nesta fase agora, que vamos entrar depois do Covid, ainda não estamos no pós-Covid, mas vamos entrar numa fase pós-Covid muito desafiante, porque vai haver uma crise económica, vai haver uma crise social, pode haver uma crise de valores e o ambiente não pode ficar renegado para a segunda ou terceira ou quarta plano. O ambiente até pode ser e deve ser a alavanca que faz a recuperação da economia e a alavanca que permite que não haja perda de valores. Eu acho que o ambiente é um valor, aliás, que nos une, que devia ser a partidário e a político e sem barreiras de qualquer espécie. E eu vejo o ambiente, o tema do ambiente, como sendo todo esse potencial para nos unir numa fase que vem aí e que vai ser muito difícil. Portanto, eu queria agradecer a presença de todos os jovens aqui presentes e dos oradores e de toda a equipe que organizou este webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora. Excelente comentário final. Acho que encerra perfeitamente o nosso webinar. Eu resta-me só reforçar as palavras da vereadora Joana, agradecer a todos. Nós, a partir do momento em que vamos desligar o botão para fechar aqui a nossa sessão, nós vamos deixar de nos ver, pelo menos aqui esta sala virtual que aqui está. Portanto, muito obrigada a todos os participantes. Obrigada a todos os comentários que deixaram no chat, que nós vamos recolher para fazer uma síntese deste webinar, juntar aos outros webinars também. E depois faremos a divulgação e deixaremos os links disponíveis com as gravações para depois serem partilhados mais tarde. E, portanto, todos estes contributos, só para que vocês saibam, todos estes contributos vão ser integrados internamente pela equipa da Câmara também e vamos fazer esta reflexão internamente sobre o que é que estas discussões destes vários webinars também nos trazem, para que nós possamos incorporar isto, pensar como é que isto pode, no fundo, como é que nós podemos ajustar as nossas intervenções em função também destas reflexões. Portanto, um enorme, enorme obrigada. Espero que nos possamos ver daqui a não muito tempo, aqui em novos desafios dentro aqui do ambiente. E até já, sendo assim. E um resto de uma excelente semana para todos. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.